Aston Martin confirma o óbvio com Cardille, Pérez otimista com a atualização de Assoalho e Toyota pode retornar à Fórmula 1, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos às principais notícias da categoria, lembrando das camisetas excepcionais 100% algodão, não encolhem da Paddock BR, tem também moletons excepcionais, você pode adquirir com o cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis aí no link da descrição. Você também tem Instant Gaming, com os melhores jogos e gift cards também por preços especiais, F1 Manager lança esse mês, adquira lá o F1 Manager 24 por um preço bem especial. Bom, vamos falar então das principais notícias, já tivemos um vídeo hoje, se você não viu, dê uma olhada, já falamos ali sobre vários assuntos, agora vamos começar com o seguinte, a Aston Martin anunciou ao mundo o óbvio, aquilo que a gente já estava esperando, o Enrico Cardilli, que foi anunciado também a sua saída da Ferrari ontem, foi confirmado pela equipe verdinha e vai assumir o posto de diretor técnico da Aston Martin em 2025, após o seu período de quarentena ou jardinagem no termo original. Lembrando também que a Aston Martin vai estar com o Andy Cowell chegando para o cargo de CEO da equipe, então está mais uma vez a Aston Martin colocando dinheiro, injetando recursos para ter uma equipe técnica forte para o próximo regulamento, já que a Aston Martin promete vir como uma das principais equipes, ainda mais com o motor Honda. A expectativa em cima da Aston Martin é bem legal para o regulamento 26, e eu quero saber a sua opinião aí, se você gostou dessa contratação ou não, eu vi alguns comentários aí, há quem gosta, há quem não gosta do Enrico Cardilli, né, falando que ele é fraco e tudo mais, mas de qualquer forma é um cara muito experiente e não acho que necessariamente seja fraco, talvez não seja o melhor, mas pode ser de grande ajuda para a Aston Martin, vamos ver o que vira. Vamos falar agora sobre Sérgio Pérez? Pois bem, o mexicano está otimista com a atualização que ele vai ter no próximo grande prêmio, que é basicamente o assoalho que Verstappen já recebeu em Silverstone. A Red Bull fala que o ganho, na verdade, desse assoalho é mínimo, o que é estranho, porque o assoalho tende a ser a principal parte desse regulamento. Ainda assim, Sérgio Pérez está otimista, acredita que pode sim ganhar um tempinho com esse assoalho, só que, mesmo ele falando isso, não tem como tirar dele a culpa das performances muito ruins na temporada de 2024. Fazendo um parênteses aqui, como eu falei, não vou lembrar agora se foi no Twitter ou no Instagram, Sérgio Pérez sempre esteve muito longe de Verstappen, seja em 21, 22, 23 e agora em 24. A diferença é que antes você não tinha essa galera toda para ficar entre ele e o gap para o Verstappen, né? Então se o gap é 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, antes você tinha o Verstappen e o Pérez ali com essa diferença e talvez um ou outro no meio dos dois. Em 2021, no caso, era o Hamilton e o Bottas brigando ali com o Pérez. Só que de 22 pra cá, principalmente no segundo semestre de 22 pra cá, quando você tem aquele problema com a Ferrari depois da diretiva técnica, o Pérez sempre esteve em segundo, chegando ali muitas vezes em segundo e com essa margem grande para o Verstappen. Agora a diferença é que entre esse gap dos dois, você tem duas Mercedes, duas McLaren e muitas vezes as duas Ferraris também. Pérez está andando mal e não sei se vai ser esse assoalho o salvador da pátria dele, acredito que não e vamos ver, né? Quem sabe agora na Hungria ele consiga um bom resultado, ele está precisando de um bom resultado e a Red Bull está precisando que ele, Pérez, tenha um bom resultado. Por último, mas não menos importante, a principal notícia que saiu hoje, está aí nos principais portais, lembrando que todas as fontes ficam na descrição para vocês, que é o seguinte, a Toyota pode estar para voltar à Fórmula 1, isso mesmo que você ouviu. A conversa seria de uma parceria com a Haas e num primeiro momento seria aquela parceria normal de patrocínio, tipo o que aconteceu com a Sauber recentemente, a Sauber Alfa Romeo, você tinha ali a Alfa Romeo injetando dinheiro e a Sauber mudava o seu nome para Alfa Romeo, Sauber ou Alfa Romeo, alguma coisa, mas era basicamente o patrocínio, o dinheiro entrando. Essa colaboração Toyota-Haas pode ir além, porque aqui na matéria está dizendo o seguinte, pode ser somente do patrocínio, mas a Toyota também estaria já considerando uma parceria técnica e aí as coisas mudam um pouquinho de figura. Como é que funciona uma parceria técnica? A Toyota ajudaria no desenvolvimento, na fabricação de algumas peças e também poderia emprestar o seu túnel de vento para a Haas, ou seja, daria um up aí na estrutura que a Haas usa, apesar da Haas usar a da Ferrari, só que não necessariamente ela consegue tirar todo o proveito da estrutura da Ferrari. Então a Toyota poderia fabricar, desenvolver, emprestar a sua estrutura para a Haas se desenvolver. Há também uma conversa na matéria de que a Toyota não tem planos imediatos de virar uma fornecedora de motores na Fórmula 1, mas essa ideia não está totalmente descartada, ok? Então a gente tem que ir pelo seguinte, se a Toyota decide entrar como uma fabricante de motores, isso seria para 2030, não agora para 2026 porque está muito em cima, o desenvolvimento tecnológico que eles precisariam fazer seria totalmente inviável, eles entrariam parecendo a Honda em 2015, talvez até piores, então seria de 2030 em diante. Só o fato de você ter o nome Toyota de volta à Fórmula 1 já teria um grande impacto e a Haas comercialmente talvez não seja a equipe mais atrativa do grid, não esteja entre as mais atrativas. Seria bom para a Haas ter esse suporte da Toyota, até porque ajudaria a melhorar mais rapidamente a sua estrutura, coisa que o Dini Haas, nós já criticamos aqui recentemente, o Dini Haas não está muito afim de fazer, ele quer ter resultados expressivos investindo o mínimo possível e na Fórmula 1 não é bem assim que funciona, dificilmente você consegue ter resultados expressivos dessa forma, a Haas está conseguindo pela primeira vez bater o teto orçamentário com a Money Grant, só que é o ideal para elas permanecer ali como um meio de pelotão, não para brigar lá em cima efetivamente, se a Haas quer buscar resultados mais expressivos, vai ter sim que investir dinheiro e a Toyota poderia ser essa saída para a Haas. bem curioso, bem interessante, eu particularmente gosto da ideia da Toyota voltando para a Fórmula 1, a Toyota saiu no final de 2009 da categoria por problemas financeiros, nós bem lembramos que o mundo estava passando por uma crise financeira naquele período, a Honda também acabou saindo em 2008, a Honda saiu um ano antes e aí vira a Brown GP e você tem a Toyota saindo em 2009. Aí o pessoal estava até brincando ali no Twitter, o pessoal ali do F1 também falando que a Toyota deixou o seu dinheiro rendendo ali no cofrinho esse tempo todo para poder entrar na Fórmula 1, mas claramente é uma possibilidade a Toyota ter ficado esse tempo todo só analisando a possibilidade de voltar à Fórmula 1, claramente isso pode estar acontecendo, é uma vitrine gigantesca e na época não dava lucro, a Toyota tinha que vender milhares de carros para cobrir os custos básicos da Fórmula 1, coisa que hoje seria diferente por conta de teto orçamentário, você tem muito dinheiro que entra de patrocínio, etc, etc, a Toyota não precisaria ter esse prejuízo que ela teve naquela época se ela quiser comprar a Haas futuramente, né, estamos falando aqui de uma possibilidade de compra e de voltar a ser uma equipe de fábrica. É isso então, essa é a grande notícia do dia, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, está animado com essa possível volta da Toyota ou acha que ela não agregaria valor conforme a Fórmula 1 tanto fala, né, como ela vai fazer a parceria com a Haas não teria nenhum impedimento como acontece com a Andretti. Fala aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!